é uma inovação, não deixa de ser uma inovação política, a gente está debatendo, então, poxa, será que faz sentido a gente ter uma Câmara dos Deputados? Não seria mais natural, porque a gente não tem o Senado dos Senadores, a gente tem o Senado Federal, então, por que não uma Câmara Federal também? A mesma coisa acontece com a AB, né? Então, por que a Ordem dos Advogados do Brasil? Por que não a Ordem da Advocacia? Olha aí. Já tem uma discussão sobre isso também. Maravilha. A própria AB também alterou a regra sociedade de advogados, ou sociedade de advogadas, isso também já foi aprovado pela AB. Então, assim, é isso, é um avanço. O CNJ também já aprovou regramento sobre isso, a gente precisa ter flexão de gênero também aí nos documentos públicos, enfim, acho que isso tudo é um avanço, enfim, é um reconhecimento, né, dessa igualdade que a gente tanto busca. Perfeito. O seu podcast sobre política, arroba politicast, underline BR.